Olha de rainha das noivas aqui no programa, a rainha não é gente, que como eu digo toda semana com certeza fez parte de muitos enxovais ao longo desses mais de 70 anos de história. E hoje eu vou mostrar para vocês um produto que é sinônimo de praticidade em casa. A gente que é dona de casa sabe que nós precisamos de beleza e de praticidade. E eu quero mostrar essas novidades para vocês. Não, olhem o que é esta toalha de mesa, que linda, tá? Em azul, com cru, num xadrez. Aqui tem as coloridas lisas, florais. E a grande novidade é que elas são impermeáveis. Tem melhor? São de tecido, mas são impermeáveis. Pode cair qualquer coisa nelas, que não mancha. Pode cair vinho, a refeição, coca-cola, enfim. Tudo em cima delas, que é só passar um paninho úmido que sai. Dá para lavar na máquina, sim. Mas você tem a certeza de que a sua toalha não vai ficar manchada e não precisa lavar no primeiro uso. Então essa é a novidade. Tem todos os tamanhos, em todos os formatos de mesa. E, claro, você encontra aqui na Rainha das Noivas, na loja Conceito da Rainha, que fica na Quintino Bocaiuva, esquina com a 24 de outubro. Essa loja é enorme, que tem tudo de cama, mesa e banho. Tem utensílios de cozinha, tem louças, enfim. Tudo aquilo que a gente precisa. Tchau, tchau. Obrigado.